A mão pra cima! Oh! 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 Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem homem pra falar, mas aí dá pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! 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 Mata ele, caralho! Tô aí! Tchau! Tchau! Botinho e Batista, tá na pista Dupla de Monstrão Infelizmente Noi vai ter que bater em dois lojão Que não arruma nada aqui nessa rima Se é um piada na disciplina Tão tenta bater de frente e se mosca na minha é já de quatro pina Pra 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 pra, esse é o momento A oportunidade de fazer o meu nome por essa cidade Matar esses cara talvez seja um fraude Mas eu só vim fazer minha moda cidade Sem ficar o que vou fazer na sessão Eu e o Bolt é dupla de Monstro E nós também nova geração Tá ligado meu parceiro Que eu já vou no caminho Aqui a dupla de Monstrão Dois integrantes do Sete Monstrinho Esse ensai é bom irmão? Não sei Eu só vim pra fazer improvisação A fazer aqui julga Eu não vim pra fazer julgamento É se excremento Eu vou fazer o rap que esse é meu momento Eu vou acabar com esse ensai Que esse talento Faz isso já mandando rap na resta Esse é o sentimento Vai deixar Eu não deixava hein Vai deixar Eu mesmo não deixava Oh, oh, oh Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Dois Uno Rima Nova geração Vocês não é não Então minha rima vocês repara Sim Dez anos de corre falar Que é nova geração Tem vergonha na cara É desse jeitão O cara perguntou Se nós é bom E nem se você dá a resposta Você terminou com improvisação Terminou com a improvisação Nós é bom Você pode ter certeza Que os moleque tem a disposição Tem disciplina E os moleque é firmeza Você falou sobre os sete monstrinhos Tá suavão aqui Eu tô na minha Eu sou monstrinho Você é monstrinho Monstro é nossa mãe Que cuidou sozinha E esses cara não deu Sinceramente Agora nessa batalha Vocês se fudem Eu deixei ser teu parceiro Aham Velha geração Cis ainda é menino Eu não tenho talento Eu tenho sim Falou com o tribunal clandestino Que vocês fazem O tribunal clandestino Porque a gente tá ligado com o réu Porque Deus é o nosso juiz Como ser humano Eu faço meu papel É porque a gente é monstro Você não tá pronto pra treta Isso é time de monstrão Salve neguinho do Caxeta Alguém matou alguém mano Sem se conversar né E aí vamos lá Pra hora de rima Muito baro pra quem começou Muito baro pra quem passou Pra toda das rimas Jim Bolt e Batista Capitei Diferentemente do outro lado Posterior aqui ó Muito barulho pra quem passou A das rimas da dubas No WM Matheus Escala a primeira Escala a primeira Certo? 1 a 0 É 1 a 0 WM Matheus Vai tudo que vai Menos a morana E o dinheiro do aluguel Também não vem não DJ soltou o vídeo A mão, geral levantou, skatista, ladrão, morador, e esses caras eu vou matar e não vou ter amor. Porque a cara de SP eu sou o terror, é o terror da nova geração, eu sou da velha, vim pra poder passar a lição, até porque a gente nova, a velha geração tá ensinando e tá aprendendo com a nova. É desse jeito que então assuma, vocês não vão arrumar coisa alguma, desse jeito que então eu tô endiabrado igual a Kuma, velha e nova, então vocês não são porra nenhuma. Não são porra nenhuma, por isso nós te espanca, é Rio e quem? Aqui tá Cunha, aqui tá o Blanca, olha meu amigo, por isso cê fica em choque, se patar o punk do lado, o super choque. Realmente o super choque, os melhores cistaleiros desse, hip hop, cê não manja, porque cês tão loque, quando nós faz de free, esses otários ficam em choque. Ninguém ninguém, dez anos de correm saindo do anonimato, e quem não é visto não é lembrado, nós não é ninguém, cê falou que cês é monstro. Nos ninguém bateram nos postos de Ovo, essa aqui é a fita, nós só faz improvisada, Batista chega na sensão, tô de quebrada. Cê falou que nós não é ninguém porra nenhuma E você, o que cê fez pela cultura? Tá ligado, nego? Agora eu tô feliz Você falou isso na batida, eu satisfiche Tenta bater de frente, mas você é infeliz Blanca não é você, Blanca tá embaixo do nariz Que eu já tô ciente, já que quer falar Quem são esses mano pra me peitar? Tá a capa da gaita, agora você vai E esse é o Grêmio, vai pra casa do caralho Blanca, aqui são dois favelados de ruxa na casa branca E esse que eu falo, você não diz Blanca Pai, filho, nova geração das caras da Branca Ô, Grêmio, terceiro, terceiro, terceiro Terceiro round na casa, é um só, é um só Aqui vai, os dois WM contra quem? Contra o Batista Quem, terceiro round na casa, WM contra o Batista Só vai sair vivo, alguém vai matar alguém Vocês não gostam, só a comida levanta a mão E o DJ vai soltar o beat E aqui acabou a amizade, certo? Já era amizade, só sangue agora É dois reais só 4, 2, 2, 2, 2 Ó, a mão pro alto, nem quadro não, não é a polícia que dá pra gente levantar a mão A mão vem vindo em roda Não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura, perto do amanhecer Porque vocês vão morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no ouro Uou Basta ele, caralho Basta ele, caralho E aí Yeah, 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 yeah Toma, toma, WM Vai prender com o aprendiz No gosto da minha levada No bubep faz madiza Eu tô de quebrada, sempre calmo na sessão Marolando com meus parça, mandando rap em ação E eu me intercalo, sempre calmo, não me calo Na levada foi o rap que salvou minha vida E também a vida dos quebrada A vida dos quebrada, meu amigo eu tô na estrada E aqui eu não tolero, você até que rimou bem Seu segundo foi uma piada, nós já ganhou de dois a zero Mas tá suave, se a gente tá aqui no terceiro Eu vou rimando e essa aqui é a concórdia Pra você eu não preciso fazer dizes Isso é exceção de argumentos, eu tenho discórdia Suavão, no rimo, no discord O beat bate e aqui você se explode O WN vai ensinando essa nova geração Como eu já aprendi com o Freud Então amigo, eu não invadi sua mente Até porque eu faço aqui minha correria Essa batalha como um psicólogo E eu vou te ensinar um pouco da psicologia Eu psicografando e eu só dançando com o Cy-fly Não, nem se você pegar Mas só que hoje você vai ter que aprender com o pai Você falou que ganhou de dois a zero Mas só que não arrumou nada aqui na sessão Quem juda é a plateia, não tem jurado O seu ramo é fazer improvisação O meu ramo é fazer improvisação Eu sei e eu não levo pro coração No grito, o nosso grito foi mais alto, pi Porque eu gosto de freestyle e eu não pedi pra levantar a mão Eu tô aqui pra essa trocação Até porque aqui eu me garanto, meu amigo Eu não fiquei na zona de conforto Eu vim pro terceiro, pra essa zona de conflito Não é zona de conforto, não é zona de conflito Nunca que eu me perdi, nunca me perdi nas brancas Eu não tô nas três listras E eu tô no conforto, nunca tô na branca E aí, eu falo pra você Você falou que não fugiu Eu nunca que vou fugir Porque se eu tivesse fugido Eu falava pai e o volte Mas eu que sou o inimigo aqui É Mas quanto meu parceiro preto Que se perdeu na branca Aqui é muita treta O WM é diferente, eu sou branco E eu me encontrei junto com uma mina preta Então você vai que não tá no meu freestyle Você tá ligado que eu peço aqui só pra somar Você falou antes sobre a casa branca E na cultura preta é licença pra chegar Ah, você se encontrou numa cultura preta E com uma mina branca você se casou Mas só que eu que vendi uma preta E com uma preta eu vi o que era amor Essa aqui é a levada Eu não gesticulei independente na função Você falou que a preta é sua mulher Se ela é sua namorada Você quer se casar ou não? Eu quero me casar Mas nem vou usar isso pra eu ganhar essa batalha Vou pegar o argumento que você falou Sobre a sua mãe Que ele foi da hora e não teve nenhuma falha Minha mãe também é preta Minha mãe também vem da favela Só que você não imagina a treta Ela é preta e eu branco Eles perguntando se eu era filho dela Não, mas foi batalha de ideia Não, mas foi batalha de ideia Não, mas foi batalha de ideia Vamos lá Vamos lá Pro área de rima Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Batista Diferentemente do atualário do senhor Rio aqui Muito barulho pra quem gostou das irmãs de WM Vamos ver WM vai tentar a próxima fase Muito barulho pra quem gostou das irmãs de WM Obrigado